Mais uma vítima do rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, foi identificada nesta quarta-feira. O corpo de Juliana Rezende, que era funcionária da mineradora. A identificação foi feita pela arcada dentária. Juliana Creisimar, de Rezende Silva, tinha 33 anos e era analista operacional da Vale. O corpo dela foi encontrado ontem pelos bombeiros, que atuam no local há dois anos e sete meses. Reforço que, além da identificação, que existe um lado social, um lado de assistência muito importante na identificação, que é de devolver a identidade. O corpo de bombeiros localiza um corpo e a gente devolve identidade a esse corpo para que ele seja entregue na sua completude para cada familiar. Com a identificação de Juliana, o número de pessoas desaparecidas após o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão cai para nove. A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro de 2019. Ela é uma nova identificação. Então, das 270 vítimas, algumas pessoas se referem a 272, porque eles consideram as duas grávidas. Então, das 270 vítimas listadas pela Defesa Civil, a gente entrou agora na área de número 261. Faltam ainda nove vítimas a serem encontradas ou identificadas. Juliana deixou dois filhos gêmeos. O marido dela, Denis Silva, era técnico de planejamento de controle da mineradora e também foi vítima do rompimento. O corpo dele foi encontrado em fevereiro de 2019. Faltam ainda. Faltam ainda. Faltam ainda.